Em bom sucesso, Vera pede Alberto em casamento e é rejeitada pelo dono da Prado Monteiro. Confira todos os capítulos das novelas da semana e fique atualizado das novidades. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Quem está gostando da novela, responde aí, nos comentários com o nome da novela, Bom Sucesso. Vera, vai tomar coragem e fazer um pedido de casamento a Alberto em bom sucesso. Os dois estarão ficando e já terão dormido juntos, mas ela se incomodará com a falta de compromisso. A publicitária perguntará se o idoso quer ficar com ela até que a morte o separe, mas ele não aceitará a proposta. Toda a iniciativa de começar um romance será tomada por ela. Vera será quem convidará Alberto para sair pela primeira vez, e dias depois dará um beijo nele. O dono da editora entrará na onda dela e, numa noite, eles dançarão na biblioteca, se empolgarão e dormirão juntos. Em outro dia, Vera estará na casa de Alberto assistindo a um filme com Eli e Sofia. Quando a menina dormir e os dois ficarem a sós, o idoso dirá que quer que Vera se sinta em casa ali. Alberto, você é adorável. Eu acho que estou me apaixonando por você, admitirá ela. Você sabe que isso é uma jogada de risco. Eu sou o homem condenado, comentará Alberto. Não importa. Você topa ficar comigo até que a morte nos separe? Vai propor ela. Alberto ficará surpreso, mas não levará o pedido a sério e dirá que essa proposta só faz sentido para pessoas que ainda têm muita vida pela frente. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo do dia 26 de novembro, novela da Sete da Globo. É isso aí meus amores, o vídeo chegou ao final, não esqueça de se inscrever no canal Portal Bota no Ar, curtir, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.